em TV por assinatura. Muito obrigado, senhor ministro. Chamo agora o doutor Oscar Simões, presidente executivo da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Se ele diz, senhor ministro, em nome da ABTA, quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade de participar dessa audiência pública tão relevante e tão importante para o setor. Bom dia, senhoras e senhores, boa tarde. Eu trago aqui muito mais informações sobre o mercado, os impactos da lei do que qualquer discussão mais conceitual a respeito da própria lei. E eu começo a minha apresentação aqui trazendo alguns fatos relevantes da TV por assinatura hoje. Hoje é um serviço que tem cobertura nacional, é acessível em qualquer lugar do país, graças às redes satelitais, tem um crescimento acelerado e está em flanca inclusão da classe C. Nos últimos cinco anos, senhor ministro, a base de assinantes cresceu mais de 200%. Nós saímos de 5,3 milhões de assinantes para 16,2 milhões de assinantes em 31 de 12 de 2012, o que equivale a aproximadamente 53 milhões de espectadores ou de telespectadores. O mercado brasileiro hoje é um dos que mais cresce no mundo e já se tornou o maior mercado da América Latina em termos absolutos. Há dez anos atrás, salvo engano, se a memória não me falha, éramos o terceiro. Temos à nossa frente o México, a Argentina e, posteriormente, o Brasil. Hoje somos os líderes desse mercado em termos absolutos. Muito embora, ainda com uma penetração relativamente baixa, atingimos 27% dos domicílios do Brasil. O que mostra também, por um outro lado, o enorme potencial de crescimento e uma indústria que ainda não amadureceu, que está em caminho de amadurecimento. Olhando para o crescimento da base, a classe C é a que mais cresce, em onde o crescimento é mais expressivo, é mais vigoroso. Em cinco anos, apenas no setor de distribuição, e aí entendido, os operadores, os seus fornecedores diretos, o nível de emprego cresceu 53% e ultrapassou a casa de 100 mil, 105 mil empregos gerados. Esse círculo virtuoso que o setor vive, do nosso ponto de vista, da BDA, não tem nenhuma correlação com a Lei nº 12.485. A lei chegou agora. Não existe forma de fazer nenhuma análise, nenhum estudo de correlação para verificar o seu impacto, quer positivo ou quer negativo. Então, atribuir à lei esse crescimento é não fazer justiça a todos aqueles que acreditaram no mercado, que investiram, todos aqueles que fizeram esse mercado e que a rigor foi feito exclusivamente com investimentos privados. Um outro ponto que eu quero também trazer aqui à consideração é o fato de que, no ano passado, a BTA encomendou a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, na USP, que fizesse um estudo comparativo de preços. A pesquisa englobou 53 países, avaliou através de uma metodologia que levava em conta a paridade do poder de compra, não o dólar do dia, levava em conta uma série de critérios metodológicos e o preço da TV Procassinatura no Brasil é o 23º do mundo. Então, a combinação de renda, de adequação de produto e de preço adequado, do nosso ponto de vista, é o que explica esse circo virtuoso. É uma combinação de fatores que não pode ser atribuído nem a um nem a outro. E eu repito até então, da nossa percepção, da percepção dos associados da BTA, que engloba programadores, operadores, fornecedores, a BTA, é uma associação pluralista, não tem nenhuma correlação entre a lei e o crescimento do mercado. do ponto de vista de marco legal, o nosso entendimento é que, num setor de capital intensivo, que precisa de, normalmente tem retorno de investimento de médio e longo prazo, um marco regulatório estável é absolutamente necessário. é ele que traz a garantia de que esses investimentos sejam feitos e que possam gerar retornos. Então, portanto, um marco regulatório mais atualizado é alguma coisa que veio corrigir até algumas assimetrias que nós tínhamos, porque havia a lei do cabo, a legislação tratada por tecnologia, a lei do cabo, um decreto que regulava o DTH, então, uma lei que dê conta do serviço independente da tecnologia no mundo convergente, de fato, traz uma contribuição e ajuda na estruturação do mercado e na clarificação. A lei é bastante detalhada, existe uma série de critérios, existem inúmeros, inúmeros detalhes, mas, do ponto de vista da BTA, existem quatro pontos fundamentais. O primeiro é que ela abriu o mercado de cabo para as empresas de telecomunicações, isso já foi dito aqui. As empresas de telecomunicações tinham rede, prestavam serviço de internet, serviço de telefonia, e não podiam prestar o serviço de TV por assinatura nas suas redes, o que, obviamente, gera, eles tinham a oportunidade de um ganho de escopo aí para o PD poder oferecer serviço. Então, abrir o mercado para as teles é um fato relevante. Ela também liberou o controle das operações de cabo pelo capital estrangeiro, isso não era possível até então, hoje passa a ser possível. Ela segmenta a cadeia de valor e ela traz a ideia de cotas, ou traz a determinação de cotas, seja de canais ou de conteúdo dentro dos canais. Em essência, são esses pontos. Do ponto de vista do consumidor, eu vou dizer o óbvio aqui, sendo repetido, sempre que você tem mais competição, há ganhos para o consumidor. É inexorável. E eu acho que, muitas vezes, nós cometemos até o erro de achar que é com regulamento que se consegue qualidade, é com criação de novas regras. E, na verdade, a competição é a essência da busca da qualidade, da eficiência, é através dela que nós vamos conseguir oferecer melhores serviços. Houve uma simplificação, e eu até acredito que existam posições divergentes aí, e é natural, em função da perspectiva de que cada um fala, mas simplificar o processo de licença, tornar ele mais fluido, reduz o custo de implantação, e também é benéfico, porque não vai refletir no preço final, até porque a única fonte, aliás, a principal fonte de receita da TV por assinatura são os seus assinantes. A receita publicitária representa 6% da receita. Então, é mensalmente o cidadão que contribui, e ele que, no final do dia, deve ser objeto de tudo que a gente faz. Ao ter o controle do societário também, permitir que operações de cabo possam ser controladas por capital estrangeiro, cria a possibilidade de aumentar o investimento em infraestrutura. Como eu já disse, é capital intensivo, demanda muito recurso, isso é também relevante. O que ela estabelece com clareza a lei, ela segmenta a cadeia de valor, e define a atribuição de programadores e distribuidores, eu não entro aqui no mérito, eu só digo que, da forma como está, tem uma consequência clara, ela inibe a dominância de um desses players. Não é possível, com a lei vigente, que alguém seja dominante de toda a cadeia de valor. é... Bom, agora, quais são as preocupações centrais que nos afligem, também, a partir da nova lei? A gente acha que as obrigações derivadas da nova lei, elas podem impressionar os custos. alguns já estão dizendo que os custos já aumentaram. E por que essa preocupação é essencial com o custo? É porque, como eu disse, a expansão está se dando fortemente nas classes C e D. Se chegar um momento em que tiver que mexer e fazer algum repasse para preço, certamente, esse ciclo virtuoso será interrompido, seja por qual razão for, porque há uma sensibilidade enorme a preço dentro desse mercado. Há uma preocupação, também, de que determinados canais já estabelecidos, desejados pelos assinantes, não sejam descaracterizados, não percam a sua identidade, não tenham a sua identidade ferida apenas para cumprir uma determinação de que ali tem que ter um determinado conteúdo, etc., etc. O setor, senhor ministro, seguindo o seu próprio ritmo, a sua expansão de redes, ele tem avançado até hoje de forma regular, especialmente nos últimos anos, e o setor entende, a BT entende que imposições excessivas pode comprometer esse cenário tão positivo. De onde pode vir essas exceções excessivas? Em excessos regulatórios de obrigações acessórias sem efeito prático, muitas vezes é uma mera burocracia, a interferência no modelo de negócio muitas vezes pode ser alguma coisa que desestimule, e eu espero que não aconteça com o setor de audiovisual algo que é tradição no Brasil também. Em geral, em geral, quando se combina reserva de mercado com incentivos, nós acabamos obtendo exatamente o oposto dos objetivos que tínhamos no início. embora esses objetivos iniciais sejam todos meritórios, todos louváveis, mas, de fato, esta combinação em vários setores, e talvez o exemplo mais clássico que a gente viveu foi na lei de informática, não produzir os resultados aos quais se propunha. Hoje, já não são poucas as obrigações. A própria lei do cabo, inicialmente, tinha sete canais obrigatórios que democratizou a comunicação, da maior importância, da maior relevância, foram complementados mais canais. Agora, no limite da implantação das quatro, tem mais doze. Então, nós já começamos a falar de qualquer coisa com doze canais, sem nenhuma liberdade de escolha do empacotador. Isso aqui tem que participar. Soma-se os abertos. Então, acaba tendo um conjunto de canais bastante pesados impostos por legislação. Nos preocupa também, e a gente reconhece que estamos no início do processo, nos preocupa também a oferta. A oferta existente hoje, do nosso ponto de vista, ainda é uma oferta insuficiente. Ela precisa ser incrementada, ela precisa crescer. Agora, certamente isso virá com o tempo e começamos há muito pouco tempo. Quais são as expectativas do setor? As nossas expectativas são que, de fato, os fundos setorais de fomento, ele viabilize a produção de conteúdo de qualidade, especialmente aquele que tenha relevância para o assinante e que agregue valor para o produto. recentemente, nós fizemos uma pesquisa com 3.540 assinantes à Mostra Brasil por uma empresa especializada e perguntamos por que você compra a TV por assinatura. 83% disseram que compram para entretenimento, 45% para ter uma alternativa à TV aberta. 21% para obter informação e aprendizagem. E 16% para conhecimento de outras línguas e outras culturas. Essa é a resposta e essa é a expectativa desse consumidor que é exigente e que avalia de forma muito severa o serviço. a nossa expectativa também é que os novos conteúdos, os novos canais atendam a padrões de qualidade já consagrados. Uma vez que reserva de espaço de conteúdo não necessariamente vai atender às expectativas dos assinantes. E aí eu volto num ponto. O Brasil tem mais de 220 canais ofertados hoje no mercado. Os canais brasileiros são líderes de audiência na TV por assinatura. e é o único caso na América Latina. Os primeiros canais de audiência na TV por assinatura, foge a memória, eu sei, quatro, cinco primeiros, são canais brasileiros feitos no Brasil por empresas brasileiras. E a gente espera que os custos não sejam pressionados pelo agravamento da tributação, embora não tenha nada a ver com este ambiente, nós também estamos numa frente com o governo do Estado tentando sensibilizar os governadores que não é hora de aumentar imposto e existem alguns Estados, por sorte a minoria ainda, que querem mudar a legislação, aumentar impostos e tal, assim como novas imposições regulatórias podem ser inibidoras do processo de crescimento e desse crescimento virtuoso. E, por fim, e encerrando, dentro do tempo que me foi dado e agradecendo mais uma vez essa oportunidade, eu me coloco em nome da BTA e dos seus associados à disposição e assim que chamado estamos sempre abertos a atender, não só esse, a qualquer outro convite feito por sua excelência. E esperamos, sim, que todos os atores envolvidos, órgãos reguladores, programadores, produtores, distribuidores, enfim, o governo, o Estado, todos, estejam na mesma direção, qual seja a de garantir que o setor possa manter a sua trajetória de crescimento e possa ofertar cada vez mais para milhões de brasileiros que ainda devem aderir ao serviço, aquilo que eles buscam que é o entretenimento, informação, aprendizagem, conhecimento, cultura, enfim. Muito obrigado, senhor.